Brasil E o que é que dá? Capiroba, cabeleira, guariroba, gravata Tambacajá Policuri, juremá Xingujari, madeira e juruá Tumor, do cor de rosa, alvo e tatá Goiaba, Cajamanga e Campucá Cajubitanga e Guaraná E dá vontade de cantar Brasil, sei lá, ou meu coração se engana Uma terra igual não há E o que é que dá? Datubola, taturana, tatuí e damanduá Maracajá Sussuarana e Guaraná Virar o cotupo da arecará Na dança do palho, trau, coi, boba e dá Sem rastro, tia, sangue e tangará Tati e sangue e tangará A curia e sabiá E dá vontade de cantar E eu que dá? E eu que dá? Fome e feche urepa E eu que dá? Na Júpiter e Guaraná E eu que dá? E eu que dá? Sussuarana e Guaraná E eu que dá? E eu que dá? Na curia e sabiá E eu que dá? E eu que dá? E eu que dá? E eu que dá? Maracajá Sussuarana e Guaraná Virar o cotupo da arecará Na dança do palho, trau, coi, boba e dá Sem rastro, tia, sangue e tangará Tati e sangue e tangará E eu que dá? Da curia e sabiá E dá vontade de cantar E eu que dá? Fome e feche urepa E eu que dá? Caju, pitame e Guaraná E eu que dá? Eu que dá? Sussuarana e Guaraná E eu que dá? E eu que dá? E eu que dá? Na curia e sabiá E eu que dá? E eu que dá? Voltei de cantar Voltei de cantar